Este benefício não será pago em 2021. Descubra qual é e se você será prejudicado. Oi gente, tudo jóia por aí? Eu sou a Bia Sabida e você está no INSS Passo a Passo, o maior canal de benefícios do Brasil. Gostou de ter uma mulher na equipe? Então já deixa aquele like super esperto. Aproveito e peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque você precisa saber dos seus direitos sempre em primeira mão. Um inscrito aqui é VIP. Quem se inscreve no canal passa a ter prioridade nas respostas. Se inscreveu aí? Então vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, este benefício não será pago esse ano. Fique agora sabendo qual é e permaneça até o final do vídeo, pois vamos tirar a sua dúvida, inclusive sobre quem tem direito e sobre os valores. O pagamento de até um salário mínimo R$ 1.100 do abono salarial do PIS-PASEP que deveria começar a partir de julho deste ano foi adiado para 2022. A decisão foi tomada ontem por unanimidade em reunião do CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, após acordo entre governo, empresas e trabalhadores. O calendário adiado é para quem trabalhou com carteira assinada em 2020. Se você faz parte dessas pessoas, terá que esperar pelo menos mais seis meses para receber a partir de janeiro de 2022. Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter recebido em média até dois salários mínimos por mês em 2020 e ser inscrito no PIS há pelo menos cinco anos. O que é essa tal de CODEFAT, Bia? O CODEFAT é um órgão formado por representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores. Segundo Renan Arraes, da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o governo defendeu no CODEFAT o adiamento do abono e colocou a medida como condição para recriar outro programa, o BEM, Benefício Emergencial. O BEM foi o benefício pago pelo governo no ano passado para complementar a renda de trabalhadores que tiveram a jornada e o salário reduzidos. Então, pessoal, esse órgão colegiado decide algumas coisas importantes dos benefícios dos trabalhadores. Neste caso, eles decidiram suspender o abono PIS para recriar o BEM. Adiamento libera R$ 7,6 bilhões ao governo. Agora, com o agravamento da pandemia no Brasil, aumentou a pressão para que o governo recrie o benefício, mas é preciso encontrar dinheiro para isso. O BEM custou R$ 33,5 bilhões aos cofres da União em 2020. No orçamento deste ano, há uma previsão de gastos de R$ 18,1 bilhões com o abono, mas R$ 10,5 bilhões já foram usados para pagar o restante do calendário anterior do abono, para quem trabalhou em 2019. Assim, o adiamento do abono libera R$ 7,6 bilhões de gastos do governo em 2021. Entendi que foi adiado, Bia, mas tem cronograma de pagamento para o ano que vem? O cronograma detalhado de pagamento do abono salarial de 2020 ainda não foi definido, porém, a resolução aprovada pelo Codefat prevê os melhores esforços para assegurar que todos recebam durante o primeiro semestre de 2022. Em regra, o cronograma segue o mês de nascimento para os empregados da iniciativa privada e o número final da inscrição do PASEP para funcionários públicos. O abono salarial referente ao ano de 2019 foi depositado até 11 de fevereiro de 2021 para todos os trabalhadores que tinham direito. Mas, Bia, me diga uma coisa, qual é o valor desse abono? O valor pago é de até um salário mínimo, R$ 1.100 em 2021, e varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente um dozeavos do salário mínimo. Segundo o Ministério da Economia, os valores são arredondados para cima. Atualmente, quem trabalhou por um mês, por exemplo, tem direito a R$ 91,67 de abono. Chegamos nesse valor dividindo R$ 1.100 por 12. Com um arredondamento, o trabalhador recebe R$ 92, já quem trabalhou seis meses, recebe R$ 550. Sobre o auxílio emergencial, os valores, por enquanto, são aqueles divulgados no decreto. Um, quem mora sozinho, R$ 150. Dois, família com mais de um membro, R$ 250 por família. Três, família com mãe solo, R$ 375. Quem recebe Bolsa Família fica com o benefício de maior valor. Por exemplo, se ganha R$ 300 no Bolsa e não é mãe solo, recebe o valor do Bolsa mesmo, pois o valor do auxílio seria menor, R$ 250. Neste ano de 2021, só uma pessoa por família irá receber. Se na mesma família houver mais de uma pessoa com direito ao auxílio emergencial 2021, somente uma pessoa receberá o auxílio. Nesse caso, a ordem de prioridade será a seguinte. 1. Mulher provedora de família monoparental. 2. Data de nascimento mais antiga e para fins de desempate do sexo feminino. E ordem alfabética do primeiro nome, se necessário, para fins de desempate. O beijinho da Bia de hoje vai para a nossa inscrita Luciana. Olha o que ela comentou em nosso vídeo passado. Bia, além de ter uma voz agradável, é uma bela mulher. Arrasou! Que fofo, Lu! Muito obrigada pelo elogio e continue com a gente, tá bom? Um beijão da Bia para você! O que achou da notícia, pessoal? Concorda que o sacrifício do adiamento do abono é importante para a recriação do bem? Comente aqui embaixo, pois adoramos ouvir vocês! Ficou clara a explicação, gente? Você sabe que se ficar com alguma dúvida, é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo que vamos te responder, tá bom? Use a hashtag, hashtag quero saber, antes da pergunta, para acharmos sua pergunta mais rápido. Se gostou do vídeo, dá um joinha! Ah, você não gostou? Tudo bem! Quem manda aqui é você! Clica no dislike, que aí iremos saber que o vídeo não agradou e tentaremos melhorar no próximo. Por hoje, era isso. Um beijo da Bia Sabida e até o próximo vídeo! Tchau!